Vamos bater! Vamos ser campeão! Que venha a ser escolhido pelo Joel dentro da equipe, venha a estar ao máximo e corresponder à altura para que a gente possa estar, jogo a jogo, ganhando os pontos positivos. Nesse momento, precisa do grupo todo. Duas competições que estão chegando na sua reta decisiva. A gente sabe da responsabilidade das duas competições e tenho a certeza de que todos os jogadores estão bem concentrados. Para que o ano que o Flamengo tenha, a gente está se esforçando para que isso tudo venha a terminar de uma maneira melhor possível. Tenho a certeza de que a gente está trabalhando para que tudo venha a correr com um resultado positivo.